Com a pandemia do coronavírus, o comércio tem criado novas formas de atrair clientes e garantir vendas. O que vem acontecendo em alguns condomínios de Fortaleza, que resolveram instalar mini supermercados dentro dos próprios prédios para facilitar a rotina dos moradores. O que me trouxe empolgação nesse projeto são os benefícios que ele traz, não necessariamente para o condomínio como um todo. Mas para os moradores, eu acredito que além de valorizar o imóvel, ainda traz uma comodidade muito grande. Porque nesse momento de pandemia, em que o isolamento social é necessário, esse mercado dentro do condomínio, esse micromercado, vem ajudar bastante. Representa um risco a menos para os moradores, que não precisam sair do condomínio, dentro do micromercado, o condomínio se responsabiliza pela limpeza e desinfecção do ambiente. Então é algo que a gente pode dar um pouco mais de garantia, um pouco mais de segurança para os moradores. Além disso, os moradores não precisam nem sair de casa, ter contato com estranhos, até porque a entrada no micromercado nesse momento de pandemia está sendo controlada de um morador por vez. E eu acredito que esse micromercado tenha agregado bastante melhorias na vida do nosso condomínio. O e-house marketing tem toda a praticidade de você não ter que sair de casa para ir a um mercado, a ir a uma feira, para ir comprar o seu produto. Você só desce, evita filas, evita trânsito e também tem a questão da segurança. Infelizmente, é um problema que assola o nosso Brasil. Achei maravilhosa a iniciativa, achei super válida, até pelo momento que a gente está atravessando, com essa pandemia, esse isolamento, então assim, quanto menos a gente sair e se expor, melhor. O espaço funciona 24 horas por dia, não gera custos adicionais aos moradores e não possui atendimento físico como nos supermercados tradicionais. O criador do chamado Honest Market explica que a ideia é inspirada em outros países e em modelos já em operação, em empresas e torres comerciais. Com o isolamento imposto pela pandemia, ele analisou a possibilidade de entrar no mercado operando nos condomínios. O e-house marketing já vem sendo pregado em mercados como Estados Unidos, Japão, e a gente via uma lacuna no mercado brasileiro. Somente as empresas vinham adotando o conceito de Honest Market, que é você lá, pega os seus produtos, escaneia você mesmo e paga. Então a gente viu com a pandemia esse processo de aceleração para dentro dos condomínios e a e-house entrou nessa onda, né? E a gente tem ajudado bastante os moradores na pandemia, né? Porque eles evitam aglomeração, eles evitam ter que sair de casa, ter que se expor, ter que enfrentar uma fila, uma frente de caixa. Ele só desce um elevador, pega os seus produtos e tudo ocorre em um, dois minutos, né? Então, Nunes, para o Minuto Assembleia. Nunes, para o Minuto Assembleia.